Pra mim, o humor é uma válvula de escape. Assim, às vezes tanta coisa difícil acontecendo na vida que eu acho que eu encontrei uma forma de rir de mim. E a gente entra também nesse humor mais ativista, né? Porque eu não acho que é algo novo. Eu acho que sempre existiu a forma de você satirizar, né? Você satiriza um rei, você satiriza aí o imperador, né? Mas de uma forma sutil que é onde passa a censura. E aí